Comprei uma lupa da lente rubi, é que eu virei o Ciclop, yeah Minha Julieta escondendo meu olho vermelho, é que eu sou o Ciclop Mano, é que eu transo pra porra na chota da Bia, só... Uou, 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 uou Aê, cola mais pra cá, cola mais pra cá todo mundo, mano, vai pichar um pouquinho Vai pra trás aí Vai pra trás, MC Dá um passinho só assim na maldade Tá ligado agora que eu não tô à toa Na sua peita também tá escrito a tela coroa Até porque não se emociona Eu prefiro uma breja da proibida pra não tomar a la corona Então eu digo a la carona Porque já pego ali, eu faço frio agora se emociona Eu faço isso e deixo o hematoma Agora eu vou deixando enquanto até guarulho os hematoma Cachaça fazendo o som da praça Vou deixar devassa, isso mesmo agora desbagaça Vou fazer o seu pulmão igualzinho Eu faço com meu baseado Doppel vai virar fumaça Uou, 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 uou Isso que eu faço aqui Exerço sempre a função de um MC É, pode me fazer igual fumaça Sinceramente cê sabe que na sua vida eu sou uma desgraça Só que você tende por isso que eu faço frio Eu sou Maria Fumaça, cê é Maria Fifi Uou, 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 uou Cê nunca vai entender como é que faz Sinceramente truta sabe que cê é um cuzão Até porque você fala que ema toma cachaça igual a ela Você sempre peida pra pressão Aê, não dá, então tá tudo bem Sinceramente sabe que cê tá batido Rimando igual um mendigo É isso rapaziada, muito barulhos para esse round Uou, uou, uou Do ordem de rimas, quem achou que Renazinho foi superior faz muito barulho Uou, uou, uou Quem achou que foi Doppel faz muito barulho Uou, uou, uou Doppel por vocês 1 a 0 e tudo que vai Volta Aê Tipo assim rapaziada Ó, ó Só tem duas opção, qual que você vai escolher Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tem duas opção, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver ou quero ver Sangue Quero ver ou quero ver Sangue Falou da cerveja à la corona Que é do velozes e furiosos Só que na verdade você é um zé polvinho de janela Minha rima é bela, você é o velozes e furiosos Aê, então tá tudo bem, cê sabe mano Sinceramente truta, minha rima é que é sem limite Até porque velozes e furiosos tem o Toredo Mas pro meu filho certeza que eu dou meu nick Aê, sua vida de truta eu tenho dom Fazendo freestyle me chama de megalodon Só que nós tá no oceano, aqui não é Poseidon Só que é velozes e furiosos, é o Poseidon Aê, então tá tudo bem, cê sabe Fazendo freestyle meu mano, cê sabe que é... A rima tá abatida Você e o rap é igual velozes e furiosos Corrida É isso mesmo, eu mando aliado Vou ter que te bater, agora porque cê é o desgraçado Não adianta velozes e furiosos, cê é o Brian Na batalha é o Steve disfarçado Tim tá de brincadeira Tem que te bater, cruzando a fronteira E eu vaga moral, falando de subzero O degrau da ignorância aqui na moral Sabe por que, essencial Porque aqui o quesito eu subi zero degrau Tio, sabe por que, eu sou escroto Sabe por que agora, aqui não sou garoto Até porque agora, você disse que eu rimo igual mendigo Agora o verso já aprimora Mano, agora é isso farsa, cê disse que eu sou desgraça Quando eu olho pro cê, só desgraça Uou É isso rapaziada Porn de rimas, quem achou que o dobre foi superior nesse round faz muito barulho Uou Quem achou que foi Renanzinho faz muito barulho Uou Terceiro round Pode esporra Pô, pode acontecer, cê pede 30 Na velocidade, é É que o povo não quis puxar, cara É o morso da chuva Aí Aí Uau 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 Chama, Dudu Aí, se inscreve no canal Aquele knife, cara Caralho Isso aí é pique, hein Ha 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 Aê Aê Bum Mate esse cara no trap Ei Mate esse cara no trap Ei 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 Mate esse cara no trap Ei Mate esse cara no trap Ei 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 Traga essa bala no... Tá achando que tá doce? Uou Mas eu sou o Zenbolt Uou Cheio de bala, minha coach Uou Só que sua bala aqui tá front Uou Como é que agora tá te dizendo Contra mim você já não diz front Uou Eu vou ter que te dizer como que eu faço agora no show Vou ter que te bater slow Até porque você acha mesmo que MC Só porque pensa aqui que já tem flow Tim você fala de front Sabe mano que você é moleque Front é frente Só que cê só atacar pelas costas Por isso que cê fuma um back Uou Entendi Sinceramente sabe que cê é profundo Até porque você só fuma um back E o rap é sua porta dos fundos Você falar de atacar nas costas Tá ligado agora que é o estouro cê falar de costas Só que De gold é só meu mau boro Tio Consecutivo até agora Você quer enfrentar agora o chefão Só falou copiado Pode comer muito mais arroz e feijão Tudo bem você é mau boro Sabe meu mano que agora você é uma peste Só que eu sou ministro E esse freestyle ministério do rap adverte Aí solta Tudo bem Toma meu maninho Você é fraquinho Vai tomar um ninho Só que eu vou de zé E eu faço free Falou de cigarro Nós não é o clássico Não pensa no derby Tio você tá tirano Como que eu faço E agora é estadunidense Mano sou corintiano Tipo daquele jeito Meu tio tem que matar os palmeirense Uou Tudo bem Sabe meu mano você é o derby Só que na verdade você é modinha Você vai sair fazendo derby Uou Entendi Sinceramente meu mano você é até corintiano Então quer dizer que você mata torcedor E pros caras que matam você tá passando pano Uou Fala mesmo de derby Fala mesmo de minister Você que agora tá administrando Vou mostrando que você não é meu sister Eu vou dizendo Como que agora Faço rap que persiste Eu sou tipo o cigarro de palha Você dá um trago e depois já desiste Uou Sem maldade Sem maldade Antes de pedir a votação Faz muito barulho Pessoal vai dar Uou Ae Porna de Rimas Quem gostou da cima de Dobre Faz muito barulho Uou Quem gostou da cima de Renazinho Faz muito barulho Uou 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 Uou